A equipe da Rádio TV Guará recebeu várias mensagens de ouvintes na manhã deste sábado, dia 2 de dezembro. Eles estavam curiosos, querendo saber o motivo de uma aeronave da Polícia Militar estar sobrevoando a cidade. Nossa equipe entrou em contato com o comando do BP MOA, que é o Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas. Informações repassadas, trata-se da remoção de uma criança de 4 anos que teve uma fratura no braço do Hospital Regional de Guaraqueçaba e foi transladada pela aeronave da Polícia Militar até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. A ocorrência segue em andamento e em breve a Rádio TV Guará trará mais informações detalhadas sobre este assunto. Envie você também sua mensagem para o WhatsApp da nossa produção, o BBD41, o número 997334781. Esta é a sua Rádio TV Guará, combatendo a dúvida e a desinformação por meio da informação com credibilidade e profissionalismo. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba. Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraqueçaba.